E aí família, tudo verde né? Bom, verde porque ganhamos o jogo hoje de 1x0, mas não tão verde assim pelo desempenho do Palmeiras hoje dentro de campo né? Espero que vocês não me entendam mal, mas eu gostaria muito de deixar minha opinião aí sobre esse jogo de hoje, eu sei que o resultado foi bom porque ganhamos né? E lógico, mas eu acho que muita coisa precisa ser mudada porque vamos ter decisões né? Nos próximos, nas próximas semanas e a próxima já é agora quarta-feira e eu acho que o Palmeiras precisa mudar um pouquinho da postura em campo. Queria pedir o apoio de vocês aqui deixando o like, se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito, ativando também o sino de notificação aí que eu tô aqui sempre trazendo informações do Palmeiras pra vocês, belezinha? Bom gente, vamos falar um pouquinho do primeiro tempo, do segundo, o primeiro tempo do Palmeiras, eu já tava né, questionando o primeiro tempo do Palmeiras, apesar de eu achar que o segundo foi bem pior, mas eu já estava questionando o primeiro tempo do Palmeiras porque era 19 minutos do primeiro tempo e a maior posse de bola era do Bragantino, o Palmeiras não conseguia sair da marcação deles. Só que aí aos 27 minutos aconteceu o gol do Luiz Adriano, eu já tava aqui, vem gol cagado, vem gol cagado e o gol veio num cruzamento do Gabriel Menino né, o Gabriel Menino que tá sendo líder de assistências aí no Palmeiras né, então vem fazendo boas partidas também, apesar de eu achar que o segundo tempo dele caiu um pouquinho, mas aí o time todo né gente, enfim, o Luiz Adriano que volta aí fazendo gols né, muito importante isso também, voltou o nosso centro avante fixo né, e algo que eu queria pontuar aqui também é sobre o Imperiur, a torcida questionou um pouco, hoje a escolha da zaga do técnico, até então eu tinha gostado do time que ele montou né, não reclamei, apesar de eu achar que ele poderia ter poupado mais algumas peças, porque eu acho né, que o desempenho do Palmeiras hoje, de ter caído tanto assim, eu acho que pode ser um pouquinho do cansaço, na verdade eu estou querendo acreditar que seja isso e não outra coisa né, por conta dessa maratona de jogos, mas o Imperiur ele errou muitos passos ali no primeiro tempo, e muita gente falando que poderia ter entrado com o Luan e o Kusevich né, acho que é assim que fala o nome dele, sempre me perco, poderia ter dado oportunidades pra ele, que já entrou em alguns jogos e foi muito bem né, mas eu acho que ali na zaga hoje só não foi pior, porque pra mim o Luan jogou muito, principalmente no segundo tempo, com o bombardeio do Bragantino pra cima da gente né, como eu falei o primeiro tempo do Palmeiras foi, o gol né, foi melhor que o segundo porque teve gol, mas foi bem abaixo do esperado, o Palmeiras que abaixou as linhas de marcação, e era algo positivo no Abel, era algo que tinha chamado atenção desde os primeiros jogos do Abel né, que o Abel ele tinha uma marcação alta, sufocando o adversário, que fazia com que o Palmeiras fazia 1, 2, 3, 4 gols, fazia com que o Palmeiras vinha né, metendo goleadas em vários jogos, e isso mudou, como eu disse, eu espero que seja alcançado, mas que o Palmeiras não é, não tem mais a mesma intensidade que teve queda no desempenho do Palmeiras, é nítido né gente, e me preocupa, não em si pelo jogo de hoje, porque a gente sabe que o Campeonato Brasileiro, é, tá muito difícil mesmo, mas justamente porque vai entrar as fases decisivas, e porque quarta-feira já tem decisão, e desse jeito é difícil, não podemos subestimar o América né gente, que fez até uma boa partida no primeiro jogo, é, o Palmeiras entrou pro segundo tempo desligado, não teve nenhuma substituição, o Bragantino propondo o jogo né, e o Palmeiras não conseguia sair da marcação do Bragantino, é, entrou algumas peças, entrou o Willian, o Scarpa e o Veiga, saiu o Luiz Adriano, o Verão, o Lucas Lima, o Verão que saiu parece que chorando, não sei o que ele sentiu ali, é, tomara que não seja nada, mas o Verão também hoje muito abaixo né gente, o ataque do Palmeiras muito abaixo né, não mudou muita coisa com a entrada desses três, porque continuamos tomando sufoco do Bragantino, o Lucas Lima, sei lá gente, que eu vim elogiando o Lucas Lima aqui, vocês estavam até, é, comentando isso, nossa, cássia elogiando o Lucas Lima, não sei o que aconteceu com ele, o Veiga entrou também, não mudou muita coisa né, o Palmeiras teve uma bola na trave, uma bola na trave do Everton, duas né, ali num bate e rebate dentro da área, e o Everton, além disso, o Everton fez outras duas defesas, é, outra, outra chance de gol do Bragantino, que a bola passou assim, beijando a trave do Everton, assim, o Bragantino hoje não empatou, porque eu acho que o Palmeiras contou um pouquinho com a sorte também né, o Claudinho, que é o jogador do Bragantino, deitou e rolou ali na zaga do Palmeiras hoje né, ele tava que tava, e a torcida do Palmeiras já tava pedindo ele aqui ó, o torcedor do Palmeiras, aguenta o coração, calma o coração aí, acalma o coração aí né, assim também não, mas que ele deitou e rolou ali, sambou na defesa do Palmeiras, isso, isso é nítido né gente, vocês que assistiram a partida aí, é, ele tentou também mudar um pouquinho e colocar o Emerson Santos no lugar do Patrick de Paula, eu queria questionar essa, essa substituição, mas eu vou tentar defender o Abel tá, vou tentar defender nessa substituição, apesar de eu não gostar do Emerson Santos né, apesar daquele erro grotesco dele, pra mim ele não merecia nem né, estar no banco hoje, nem ter sido relacionado, mas o Patrick tá voltando de uma lesão e nós não temos meio né, nós não temos volantes pra substituir, pra entrar né, pra substituir, então por isso que eu acredito que ele optou pelo Emerson Santos que fez algumas vezes essa função, eu acredito que seja isso, e assim, o Emerson Santos não entrou tão mal assim né, ele até dividiu algumas bolas ali, então não posso questionar tanto, apesar de que não seria a minha opção, logo depois também ele entra com o Marcos Rocha e tira o Breno Lopes, acredito que a opção do Marcos Rocha é justamente isso, o Claudinho sambando ali né, toda hora ali, pelo lado direito, e aí ele tirou o Breno, o Gabriel Menino foi mais, né, mais pro meio, mais, um pouquinho mais pra frente, mais adiantado, mas não mudou muita coisa também gente, é o que eu disse, nem as substituições mudaram né, praticamente nada, porque o Bragantino continuou sufocando o Palmeiras ali até o último minuto, o que me preocupa, como eu falei pra vocês, é o Palmeiras ter caído de rendimento justamente nessa fase decisiva que o Palmeiras se encontra hoje, o meu medo é o psicológico dos jogadores ali né, mudar, eles afetarem né, porque você sabe como que é os jogadores do Palmeiras, não dá pra confiar 100%, então o meu único medo é isso, é isso, eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês acharam dessa partida, o que vocês mudariam pro próximo jogo do Palmeiras, que vai ser agora quarta-feira, o Zé Rafael também, algumas pessoas questionaram porque que ele não estava relacionado, ele foi cortado devido a uma infecção no pé esquerdo gente, então por isso que ele nem foi relacionado hoje, não sabemos se ele vai estar disponível pra quarta-feira também, mas eu acredito que sim, não sabemos também como se o Verão vai estar disponível ou não, a torcida já tá falando que independente dele estar ou não, eu não queria ele como titular né, ele foi bem apagado no jogo hoje mesmo, mas eu acho que não só o Verão, mas individualmente a maioria dos jogadores que a gente viu hoje né, caíram muito de rendimento, e é o que eu tô dizendo, eu tô aqui né, pensando e tentando acreditar que seja apenas o cansaço de tantos jogos um em cima do outro, e que não tenha sido mudanças do Abel, ou que alguma coisa interna tenha acontecido, mas continuo com os pés no chão, continuo acreditando no Palmeiras, continuo torcendo né, porque a gente é palmeirense, a gente sofre, a gente questiona, a gente corneta, mas a gente tem que acreditar, mas que eu fiquei um pouquinho preocupada, eu fiquei, e não estou, e quando eu estou questionando aqui as substituições, ou o estilo de jogo do Palmeiras, ou o Palmeiras apresentou em campo hoje, quando eu estou questionando o Abel gente, eu não estou pedindo que, ah não, o Abel precisa sair do Palmeiras, calma gente, não é isso, tá bom? Eu estou apenas dando a minha opinião, até porque ninguém é isento de críticas né, ninguém é maior que o Palmeiras, então a gente faz as críticas pra ver se melhora um pouco né, então apenas isso, apenas a minha opinião, quero saber a opinião de vocês, acredito que vai ser bem parecida com a minha né, falando assim, até parece que o Palmeiras perdeu né Cássia, mas é como eu disse gente, é a postura do Palmeiras que me preocupa, então um beijo pra vocês, a gente se vê durante a semana com mais informações do Palmeiras, se esqueci alguma coisa me perdoem, até mais, e avante palestra.